Os trabalhos de investigação para localizar Alban Darlan Batista Guerra de 25 anos de idade iniciaram há cerca de 8 meses. Ele era um dos homens mais procurados do estado e a polícia oferecia recompensa de 10 mil reais para quem fornecesse informações sobre o paradeiro dele. Diversas operações foram montadas no sentido de localizá-lo no município de Calcaia. Foi quando a polícia descobriu que Darlan saiu aqui do estado no último domingo em direção ao Rio de Janeiro onde chegou nesta terça-feira. A polícia civil do Rio de Janeiro foi acionada no sentido de localizar o veículo que foi encontrado em um imóvel no bairro Gardenia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. Darlan recebeu os policiais a tiros, mas também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Os detalhes sobre essa operação foram repassados nesta sexta-feira aqui na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. No dia 7 de julho, nós conseguimos fazer a prisão do indivíduo que era apontado como líder desse grupo criminoso, que é o Francisco Silas, vulgo mago lá da Calcaia. Nós realizamos a prisão dele lá no município de Teresina, no Piauí. Logo na sequência, continuamos os trabalhos na localização dos alvos e no dia 10 de julho, a gente conseguiu prender mais outra liderança lá no município da Calcaia, que era o Alisson Guabiru. Certo? E continuamos, ao longo desses oito meses, continuamos sempre em busca do Darlan. No dia 28 de julho, a gente conseguiu, com informações de inteligência, inteligência cibernética, identificar que ele se encontrava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E passamos a trabalhar com informações de inteligência e com apoio das investigações em andamento, passamos a trabalhar no sentido de fechar o local que ele se encontrava. Ontem, ontem na parte da manhã, a gente já tinha mais ou menos o endereço onde ele estava, mas precisamos confirmar. Nós solicitamos apoio da Polícia Civil lá do estado do Rio de Janeiro e a Delegacia de Roupos e Fultos de Veículos Automotores mandou uma equipe ao local para fazer um levantamento. Retirou uma fotografia na frente da casa, onde a gente verificou que tinha um veículo. Tinha um veículo com a placa daqui do Ceará. Calcaia, cara. De Calcaia, Calcaia-Ceará. E aí, a gente, utilizando as ferramentas de inteligência, inclusive com o uso do espia, a gente conseguiu identificar que o veículo fez o trajeto no dia 26 de julho até o dia 28, chegando no dia 28 na cidade do Rio de Janeiro. Quando foi ontem à noite, nós, com outras informações de inteligência, nós fechamos o parecer de que realmente ele estava naquela casa. Hoje pela manhã, essas equipes adentraram na residência, identificaram o alvo, o alvo reagiu, estava de posse de uma pistola Glock .40. Infelizmente, veio a óbito. Graças a Deus, os policiais não sofreram qualquer tipo de lesão. Com essa prisão do Silas e do Darlan e as repercussões que isso podem trazer para a segurança pública, nós entendemos que a tendência agora é que a gente consiga um declínio do número desses homicídios nessa área. Os trabalhos de investigação não param. Nós vamos continuar acompanhando a evolução desse grupo criminoso da Calcaia. Alguém deve se apresentar, mas, como eu já falei, não há criminoso que não possa ser localizado, identificado. Quem se apresentar, a gente vai localizar, a gente vai identificar, a gente vai prender. Vou cobrar aqui da inteligência nossa da secretaria para que a gente encaminhe também ao comitê que trata dessas recompensas, que a gente encaminhe mais casos, acrescente bem mais casos para que a gente possa continuar também incentivando e estimulando essa participação da população em prol da segurança pública e facilitando o trabalho da polícia.